A terceira temporada de Inexplicável América Latina chegou no History com mais histórias de arrepiar. Elas podem ser inexplicáveis, mas o sucesso da série não é difícil de entender. Agora e você, já teve alguma experiência inexplicável? Há 25 anos atrás eu sofri um acidente de helicóptero e eu passei por uma cirurgia. Depois que eu fui encontrado, eu tenho claramente isso na minha memória. Um médico indígena chegou do meu lado, conversou comigo, pediu pra eu levantar. Eu caminhei em volta da maca. Ele me deitou de novo e falou, não desiste. E um dia contei isso pro meu médico. Aí ele falou assim, imagina se você conseguiria ficar em pé do lado de uma maca depois dessa cirurgia. E essa temporada, ela traz a história de alguns lugares brasileiros, como Carandiru, o Edifício Joelma, a Serra do Roncador. E eu queria saber de você como que essa nova temporada aborda esses casos. A gente tem muita história, esse programa tem tudo pra ficar muitas temporadas no ar. Porque é algo misterioso, o título é perfeito, é algo inexplicável. Esses objetos voadores não identificados. Existem muitos casos em que o observador, ao se aproximar da nave, sente essa energia e às vezes são queimados. Você já fez mais de 20 novelas. O que é mais difícil? Decorar muitas páginas de texto e passar meses gravando 12 horas por dia? Ou encontrar uma explicação pras histórias dessa nova temporada? A encontrar a explicação das histórias dessa nova temporada? Confira os novos casos misteriosos de Inexplicável América Latina. Então corre pro link na descrição pra curtir os melhores conteúdos no History. E ficar de cabelo em pé com essas histórias reais assustadoras. Inexplicável América Latina. Só no History Channel. Inexplicável América Latina.